O velório e o sepultamento do entregador Carlos Alberto Gouveia Silveira aconteceu nesse cemitério às margens da GO-020. O tio do entregador disse que Carlos Alberto trabalhava por aplicativo há cerca de um ano. Morreu trabalhando para cuidar dos filhos. Cinco filhos, a mulher grávida, com gravidez de risco. E é uma vida de alguém que trabalhar para sustentar uma família. O entregador Carlos Alberto teve várias fraturas e morreu ainda no local. Segundo a família, a vítima teria sido atingida por um veículo que veio em alta velocidade e não parou para prestar socorro. Dois motoqueiros estavam descendo a T9 com a T29 e aí um carro pegou os dois e acertou eles em cheio e eles morreram na hora. Outros entregadores e colegas de profissão de Carlos Alberto se mobilizaram em um grupo de WhatsApp para ajudar com os custos do velório. Eles também foram até a casa da vítima na noite de domingo para prestar solidariedade à família de Carlos Alberto. A família diz ainda que além de Carlos Alberto, outro motociclista também teria sido atingido pelo mesmo veículo. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes de Trânsito de Goiânia. A delegada que está à frente das investigações disse que a polícia agora trabalha para colher mais detalhes sobre o acidente e tenta identificar quem é o motorista e quem também é essa outra vítima relatada pela família de Carlos Alberto. O acidente aconteceu exatamente aqui nesse local, que é o cruzamento da avenida T9 com a rua T29. A gente percebe que nesse momento a família conversa com agentes da DICT, que é a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. Eles buscam informações aqui de como foi essa dinâmica do acidente e também estão atrás de câmeras de segurança que podem ter registrado o momento exato do acidente para tentar entender melhor como tudo isso aconteceu. Esse outro motociclista que também teria sido atingido ainda não foi identificado porque até agora nenhum parente procurou a polícia. Quem trabalha como entregador por aplicativo em Goiânia em cima de uma moto relata a dificuldade que enfrenta dia a dia. Hoje nós temos uma certa dificuldade para trabalhar sob entregador porque o motorista de carro não está respeitando nós mais no trânsito. Muito motorista imprudente, bebendo no final de semana, é onde nós estamos em busca do pão de cada dia para a nossa casa. Tem muitos que não estão respeitando. Diretamente nós vem sofrendo acidente, entendeu? A gente sai de casa cedo, igual eu tenho duas meninas pequenas, a gente não sabe se volta. A gente já sai em questão de procurar o sustento da família da gente. A gente não sabe se vai voltar para casa, porque às vezes com imprudência do outro rapaz que saiu de casa, acontece igual aconteceu com amigo nosso.